Música Presidente da República garante festival filme Lourdes Timor-Bamundo Presidente da República, os dramas da Horta-Teten e o futuro se desenvolvem Timor-Oansir em talento e arte-cinema no Lourdes Timor-Leste-Bamundo e o festival filme José Ramuzor, a Horta-Tole Hirakne, participa no lançamento do International Film Festival e a Timor-Plaza quinta-feira, semana Nós estamos a promover o Timor-Leste e o mundo, mas nós estamos a fazer um jovem artista no Timor-Leste e jovens, o povo, o jeito que temos é arte, música, dança e tem para vir a gente, mas é livre Também é uma mulher de Tine Sanulo Racing, apoia o festival de cinema e contente, nós temos uma história de Cristina Raquin e a gente é conhecida por Timor-Leste e o mundo, Timor-Leste e o bloco de Atene, Cristina Raquin Portanto, não é a parte da diplomacia, não é a diplomacia, lá o de embaixador Ruma, ministro Kulia, mas temos a diplomacia, cinema, diplomacia. Portanto, primeiro, festival de cinema, segundo, escola de cinema, ator, atriz, produtor, diretor de cinema. Então, a Tiúor, que é a luta de cinema, a gente tem que fazer, então, a Tiúor, que é a gente tem que fazer, então, a gente tem que fazer, então, a gente tem que fazer. Diretora Dili Internacional Film Festival, Lena Lentgen, a teto. Dili Internacional Film Festival, que a Tiúor Leste, não é necessário, que a Tiúor Leste, não é um autor de film internacional, não é uma presença, não é? O meu nome é o Lanzha Dili Internacional Film Festival, DIV, para a arte. DIV primeiro, tinha uma arte. O meu nome é especial, depois de ter uma pandemia de covid-19, o meu nome é o cinema, o Platinum Cineplex, e todos os filmes do Japão na Filipina, os filmes do Jens and Punch. Eu sou o autor de Jens and Punch, que é o Japão, que é o Jogun. Eu sou o Marca Presente. Eu sou o especialista de todos os filmes, porque o Rua é o Bainaca, que é o Réliu. O Rua é o Bainaca Rua, que é o Japão, que é o Ida, que é o Alemanha. E o Bainaca Ida é especial, que é o Indonésia, que é o Cristina Hakim. Eu sou o premio Baluch, o premio Ostan. Eu sou o Rua é o Ceremonia, que é o Palácio Nobre, que é o Palácio Nobre, que é o Palácio Nobre. Eu espero que o Rua é o prêmio para o Rua, que é o Loloz, mas o filme é o Manan. O filme é o Manan, mas o filme é o Manan, mas o filme não é especial, não é o Rua é o Manan. Então, eu convido a Sirahoto, o grupo Sirahoto, que é o Registro, que é o Bele Marca Presente. O que é o Filipe, que é o Filipe, que é o Palácio Nobre. O evento dele, Internacional Film Festival Tinané, é um suporte a Rússia Heneken, Timor Plaza, Timor Telecom, Timor Trading, Jemen Asia, Nosyra Seluk, João Carlos Maritura Costa, Jemen.